Descendo agora pessoal do Mirante, volta do dedo, indo em direção ao Chapecó. Lugarzinho bonito aí. Mas também é para tirar uma fotinho e tal. E pronto, né? Está concluído daí. Então agora partiu o Chapecó, né? Em direção ao centro. Bem-vindo a Coronel Freitas. Achava que já era Chapecó daí. Aí a Dodge Ram, zero, sem placa. É galera, me queimei bonito aí a mão. Aí ó, hoje sem luva. Já ficou a marca. E agora também não vou usar mais não, né? Então bora aí ó. Falta 30km. Vou fazer 30km na reserva e abastecer só amanhã. A hora que for de ir embora. Então vamos nessa, né? Aí ó, galera. Chegamos em Chapecó. Olhei ali a placa, né? Capital do Oeste. É, capital do Oeste catarinense. Vamos ver como que é o negócio aí. Vamos ver como que é o negócio aí. Virado em porco ali, ó. Olha ali, ó. Solzão na cara. Jui! A viseira normal, né? Já atrapalha um monte a visão aí. Tem um semáforo, mas o pessoal tá passando no vermelho. Que porcaria. Só chegar no AP agora. Descansar. E amanhã voltar pra casa. Já daram em teste? E porquê eu não consegui ver o resto. E só vi o radar depois que passei também. Deixar os motocas. Que porcaria passa aí, né? São mais loucos. Já conhece a cidade como que é e tal, né? Viu? Só olhando no GPS aqui. E aí? Subestação da Celesc. E aí? E aí? Deixa eu ver quantos KM já fizemos aí, ó. Total. 1.400 KM, galera. Vou lesão aí, vai dar uns 1.700 KM. É a coisa. E é cansativo, né? E aí? E aí? Asfaltinho bom aí Riozinho, hein? Eu gostaria de ter esperado ali o sol sepor, né? No mirante e volta do dedo ali Porém não tem muita coisa pra fazer lá Basicamente é só ali, né? É tipo, não vale a pena Eita! Passei reto O melhor ainda, mais direto aí, ó O GPS que tá mandando pelas quebradas Então é isso aí, galera Pelo tipo, aqui não tem nada de interessante Eu vou ficando por aí Quem não é inscrito no canal Quiser fortalecer, se inscrever Apertar no botão do gostei E eu agradeço, né? Então falou e até mais aí E aí E aí E aí